Prazer falar contigo, né, cara? Pô, igualmente. Deixa eu ver se aparece aqui o Afrodite Childs. Tcharam! Tenho visto Vossa Excelência ali no YouTube. Ah, que legal. Tô vendo que você tá muito à vontade ali pra contar as histórias da banda, tocar. Boa experiência, cara? Pô, eu tô gostando, cara. Eu tô gostando porque, assim, com a pandemia, comecei a deixar de ver televisão, televisão formal, né? Agora, com as informações, com as notícias, como tá essa coisa muito polarizada, eu tenho um lado, né? Então eu escolhi o meu lado pra acompanhar as informações que eu queria. Então eu comecei a ver muito o YouTube, né? E essa coisa das lives, né? Você no Instagram mesmo, virar, fazer lá selfie e falar e conversar com as pessoas. Comecei a ganhar uma certa, uma coisa mais, comecei a ficar mais desinibido. Porque eu era uma pessoa meio tímida pra falar, sabe? Sempre gostei mais de tocar do que falar, assim, sabe? E, de repente, isso aí, eu comecei a soltar a língua, né? Comecei... Comecei aos meus cachorros, né? E eu comecei a gostar muito. Aí eu recebi esse convite de um pessoal, que eles fazem também o canal do Dinho, o Dinho Ouro Preto. E a possibilidade também disso virar um trabalho também, né? Você se monetiza, pode vir a ser um trampo, né? E como a minha profissão é a primeira, foi uma das primeiras a parar e talvez seja a última a voltar, né? Essa coisa do show, do contato com as pessoas, camarim, pessoal, público, aglomeração. Isso tudo parece uma coisa muito distante ainda, né? Eu achei interessante, sabe? Pra ocupar o meu espaço, o meu tempo e também ser um novo caminho, né? Vou fazer 60 anos. Eu acho que, mesmo que estivesse no antigo normal, acho que a coisa de você subir em ônibus, pegar avião, ir pra camarim, hotel, descer, não sei o quê. Acho que quando você tem 28, é uma delícia. Depois começa a ficar um pouco lento, né? Assim, mas é difícil, né? Minhas amigas, meus amigos. Finalmente, eu tô usando aqui o meu canal do YouTube. Ficava postando um videozinho aqui, outro ali. Agora eu quero trazer informação pra vocês sobre minhas músicas, sobre as coisas que eu penso, sobre a história das minhas letras. Já o simples fato de eu ser ligado com a música dos anos 60 já me dá um ar nostálgico, sabe? Eu tenho uma coisa, sei lá, com a música eletrônica eu até brinco, falo assim, que eu tenho saudades do futuro, né? Que parecia que era um outro caminho que tava indo muito moderno, assim, né? Mas eu tenho uma relação com o ano 60, de muito respeito e admiração com os artistas e tal. Então, falar do passado, pra mim, é uma coisa prazerosa, sabe? Eu gosto de contar das histórias, das coisas quando eu era mais novo, das aventuras. Porque a gente viveu muita coisa, né, cara? Aconteceu muita coisa. Uma banda, assim, como o Ira, por exemplo, né? Que tá fazendo 40 anos esse ano, né? A gente começou em 81. Então, puta, cara, sabe? Os altos e baixos que a gente passou e as experiências que eu tive com outros artistas, tocando com bandas do pós-punk, num momento de descoberta, sabe? Tava todo mundo se achando ainda, sabe? Os equipamentos ainda eram precários, né? A coisa só começou a bombar de verdade depois de 85, depois do Rock in Rio, né? Que começou a ter um equipamento legal, noção de passagem de som, de, sabe, PA, essas coisas, né? Porque antes era muito tosco mesmo. E a gente viveu o estudo, né? Então tem muita coisa pra contar, né? E eu percebo que, também por causa do YouTube, por causa da internet, essa nova geração adora saber das coisas do começo, sabe? Então é um prato cheio pra mim contar as histórias. Eu acho o máximo. Pô, é legal essa coisa de poder contar umas histórias aí pra vocês das músicas que eu fiz, o porquê das letras e tal, né? E uma bem emblemática, eu acho que é Envelheço na Cidade. Você começou a tocar muito cedo, cara. Quando você sentiu que você queria se tornar um músico profissional? Você lembra? Teve um momento na sua vida? Teve, teve um momento, assim. Eu sofri um acidente com umas 14, 13, 14 anos de bicicleta. Eu desmaiei, vomitei, aspirei e fui parar na UTI. Foi uma coisa violenta, quase morria. O médico perguntava pros meus pais se eles sabiam rezar, sabe? Uma coisa horrorosa, assim. Quando eu saí do hospital, como eu fiquei uns 30 dias convalescendo, sem poder sair da cama, essas coisas, então eu ficava com o violão. Aí eu comecei a sacar que meu negócio ia ser música. Eu já sabia desde o começo, mas depois desse acidente, eu acho que abriu a porteira, assim. Como eu fiquei muito doente, beira da morte, acho que meus pais ficaram muito sensibilizados com isso, então facilitavam as coisas pra mim, né? Como eu gostava de música, então deixaram eu tocar bastante. Ficava com o violão o tempo todo. Antes tinha muita pressão, coisa. Vai estudar, larga o violão, deixa, né? Meu irmão mais velho tocava. Na época dos anos 70, era muito complicado, né? Tinha muito preconceito, não ganhava, levava calote de show, não sei o quê. Então tinha uma imagem muito ruim do músico de rock, né? Por causa de droga, sabe? Aquele estereótipo todo que existia um preconceito violento. Acho que pra minha geração, e depois desse acidente, acho que as coisas facilitaram um pouco mais. Eu já sabia, acho que desde os 14 anos de idade, eu sabia que eu ia ser músico. Você foi bem esperto ali na escolha da técnica, né, cara? Porque se você optasse por tocar com o violão pra canhoto, você não ia ter instrumento nunca na sua mão, né? É muito raro ver um instrumento pra canhoto, né, cara? Você optou simplesmente inverter, porque daí você tem o instrumento a qualquer momento, em qualquer lugar, não é isso ou não? É, isso facilitou bastante, porque aí onde eu ia, tinha uma guitarra, tinha um violão, que eu falava, ah, esse moleque toca. Ah, toca? Pega aí. Daí eu pegava e tocava invertido. Os caras, não, pera, tá errado. Eu falava, não, não, mas eu sei que eu toco. Dá um charme extra ali pro guitarrista, né? Tocar com as cordas invertidas ali. Olha, mais do que tocar com as cordas invertidas, acho que é o fato de ser canhoto, né? Porque daí tem, o invertido, acho que é o mais difícil, o mais estranho. Tem gente aí que toca. Mas o canhoto, acho que tem essa, vem essa estampa, quando você fala o cara é canhoto, qual é o primeiro guitarrista que vem na sua cabeça quando fala o cara é canhoto? O Hendrix, né? Então parece que você já tem um selo na tua, sabe? Já dá um carimbo de qualidade, assim, né? O fato do Hendrix. Dick Dale também, né? Dick Dale, canhoto, tocando como eu, né? Fã desse começo, cara, você acha que você estava com o pezinho no punk ali no começo da carreira ou não? Era mais pra um punk do que pra um pós-punk, não era ou não? Era o punk. O pós-punk foi muito próximo, né? Assim, quer ver? Ó, 77, eu comprei aquele disco, a revista pop apresenta o punk rock, sabe? É um LP fundamental, né? Porque lá apresentava Pistols, Jam, Ultravox, Runaways, Stink Toys. Com 15 anos de idade aquilo me pegou, então me deu um choque total de informação. Porque eu estava indo pra um caminho e o rock estava indo, né? O rock estava do heavy metal, né? Do hard rock progressivo pro jazz rock, né? Uma coisa mais experimental e tal. E eu, como guitarrista, estava indo pra esse caminho. Quando veio esse punk foi muito legal. Porque me veio aquela coisa dos anos 60, porque me lembrava muito dos anos 60, o punk, né? O visual, o cabelo mais curto, aquela coisa... A estética me atraiu bastante, né? E eu achei aquilo lá uma delícia, cara. De tocar menos, de não precisar fazer aqueles putas solos, sabe? Difíceis. Os pirulitos todos, aquela coisa de velocidade, não sei o quê. Mais timbre. A coisa de vontade de escrever também, sabe? A conotação política, anárquica, toda. Pô, foi muito sedutor, né? Muito legal. Aí eu vi no jornal Hoje, o Nelson Motta foi falar do punk. Ele falou, a Inglaterra é toda punk agora, não sei o quê, esse movimento maravilhoso e tal. e mostrou um clipe do The Jam, de In The City. E eu vi aquilo lá, puta, cara. Daí eu falei, meu, é esse caminho. É esse caminho que eu quero. O Jam fez o elo entre os anos 70 e os anos 60, né, cara? Eles trouxeram toda a parada moda. Muito. É, a coisa mod, né? A coisa mod veio paralelo, assim, né? Com o punk, né? São primos, né? São vizinhos. Tanto que a gente tem uma ideia, sei lá, a primeira ideia que eu tinha do mod era a coisa, sei lá, das pessoas elegantes, de terninhos bem cortados. E os mods eram extremamente violentos. Eles saíam na porrada o tempo todo, né? O lance deles era se encontrar e esperar aparecer uns caras de moto na frente pra sair brigando. Tem relação com os hooligans, né? Os hooligans vieram dos mods, né? Então essa coisa me atraiu bastante, assim, a coisa da estética, de turma, né? Eu sempre gostei muito de tocar pra turma, sabe? Assim, pros guetos, assim, sabe? Ou pros punks, ou pros mods, ou depois pra turma da música eletrônica, pros clubbers, sabe? Tinha sempre uma tribo, um jeito de se identificar, de se vestir, de linguagem, tudo isso me atraiu muito, muito. Essa estética respingou no Ira num certo momento, também não foi por muito tempo, né? O Ira começou punk, bem punk, teve uma fase, isso de 81 a 83, mais ou menos. De 83 a 84, a gente pegou uma forte influência do Gang of War, do pós-punk, né? Andy Gill. Andy Gill. Que Deus o tenha, um cara maravilhoso, né? Puta guitarrista. Eu tive o prazer de encontrar com ele e falei pra ele, você não tem ideia da sua influência na cena do rock aqui de São Paulo, do Brasil, Brasília também, né? Dessa fase, daí 85, quando o André e o Gaspa entram na banda, final de 84, 85, aí sim, tanto eu e o Gaspa, a gente tava impregnado com a coisa do mod, né? A gente falava só disso o tempo todo. A gente foi morar junto, o Gaspa tinha os discos do The Trogs, né? Trogs, daí eu fui atrás do Kinks, aí Derru pra caramba, aí, puta, daí o Quadrofenia, que era o disco que eu ouvia desde lá do hospital. Quando eu sofri esse acidente, o irmão, o amigo do meu irmão me deu uma fita cassete pra ficar ouvindo e era o Quadrofenia. É o disco da minha vida, velho. Aliás, aqui, ó. Ai, que legal, hein? Derru, né? Tá na pele, né, Edgar? Ai, genial, hein? Vem cá, como é que vocês foram aceitos pelos punks? Porque os punks aqui no Brasil eram chatonildos, né? Eles eram chatos, né? Sabe o que é engraçado? Eu lembro de ter um show muito emblemático, assim, quando o Ira tocou, acho que ainda era o Charves, era o Charves na batera, o Charves Gavan, e o Dino, né? No baixo, que o Dino tocava no Suburgo, na primeira banda minha. E a gente fez um show no Sesc Pompeia. E a gente tocava e ficava toda a plateia. A gente já tinha um público legal, já era uma galera, já cantava algumas músicas com a gente e tal. E o público ficava, os punks ficavam de costas pra gente, encostados no palco. Aí ficava uma galera, assim, sabe? Encostada, assim, de costas pra gente e tal. E depois isso foi quebrando, sabe? No começo tinha uma rivalidade, porque ele tinha essa, essa falsa impressão de que, pelo fato de a gente não ser uma banda da periferia, a gente era filhinho de papai. E a gente, eu morava na Vila Mariana, eu nasci também. A gente era uma banda, a gente não era da Zona Norte, por exemplo, né? Mas a gente era um escuta duro também, sabe? A gente era escuta que era quebrado. O Charves fazia show, saia correndo, tocava mais rápido as músicas pra dar tempo pra ir pro trabalho. Aí depois, quando ele foi quebrando essa, caindo essa máscara, a gente foi se aproximando muito, né? Assim, quando eu comecei a tocar com as Mercenárias, por exemplo, né? Oitenta e quatro, oitenta e três, oitenta e quatro, já era amigo do Clemente, já, sabe? Olha, esse disco é demais. Esse disco, eu li a fotinha aqui, Edgar, tá bonito! É! Olha o cabelão! Sensacional! Batera, era uma fantasia sua tocar batera, eu não sabia dessa também. Cara, eu amava tocar bateria, cara, eu, 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 quando eu comecei a pensar em música, criança, que o meu irmão tinha banda, né? Eu era moleque, anos 60, aí eles tiraram um sarro da minha cara, e falaram assim, vai o seguinte dia, você vai tocar bongo na banda, você topa tocar bongo? Imagina, eu tinha cinco anos de idade, né? Eu, uau! E com as Mercenárias, eu, 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 eu namorei com a Sandra Coutinho, né? Baixinho. E elas ensaiavam, é, e elas ensaiavam na casa dela, e não tinham bateria. E eu fiquei vendo as músicas, os ensaios, eu chapei, né, cara? Hoje a gente ouve Mercenárias, a gente chapa. Imagina em 83, né, cara? Aí tinha uma lista telefônica, duas baquetas, eu ficava na lista telefônica, batendo. E aí, pô, uma hora comecei a tocar de verdade, né, cara? O Napalm, sabe? Aquela casa importantíssima de São Paulo, de música e tal? A abertura do Napalm foi Mercenárias e Inocentes. E eu toquei batera na abertura da casa, cara, foi um momento histórico pra mim, maravilhoso, assim. Queria falar dessa banda, já que você tá falando da Sandra, Smack, era uma das bandas que eu mais gostava ali nos anos 80, eu achava sempre, tinha um estranhamento, vai, eu acho que a palavra... Estranhamento. Eu lembro de onde li, tocar na rádio, cara, isso é impensável hoje em dia, né? Por exemplo. Ficava na rádio e o mais louco que ela, o disco, o disco, esse disco Smack é 45 rotações, né, o vinil, 45. E o disco tocava na rádio, né? Eles põem o disco pra tocar. E muitas vezes, várias vezes, o cara colocava 33, bicho, e a música levava 15 minutos pra acabar. Onde li, onde li, não sei, onde li, não sei. O Pumps veio lá de uma MPB torta, não é ou não? Itamar, não é isso ou não? O Pumps tocava com o Itamar, que já tem uma estranheza, né? É uma MPB, mas é uma coisa esquisita, né? Tem uns tempos lá, estranhos, e o bater era o Thomas Pappum, né? Que era um cara que também tinha muita informação do pós-punk, muita informação. E ele também gostava de tocar estranhamente, não ir num caminho óbvio do baterista de rock. Então, ele ia pra coisas mais estranhas. Aí o Pumps também tinha essa técnica diferente, e eu também, né? E a Sandra também. Então, o Smack era uma banda realmente muito poderosa, ao vivo, shows históricos, shows memoráveis, no Lira Paulistana. E o Pumps também tinha vindo recentemente da Inglaterra, então ele tinha os discos do Pio, que eu não conhecia, então, que era uma coisa espetacular, né? Cabine C também foi uma experiência que começou de um jeito e foi pra um pós-punk também na sequência, não foi? É, o Cabine C começou, era a banda do Ciro Pessoa, saudoso Ciro, né? O Ciro é o fundador dos Titãs, né? Então, ele tinha um flerte, principalmente com esse começo dos Titãs, que tinha uma relação muito grande, muito forte com a Jovem Guarda. E, de repente, deu uma guinada, um ano depois da sua criação, assim, deu uma guinada pra uma coisa mais pós-punk, que depois foi pra uma coisa mais gótica, né? É um clássico, né? Aquele disco, eu não toco mais nele, o Fósforos de Oxford. Esse vinil é um clássico entre os góticos brasileiros. Você tocou muito tempo também com o Arnaldo Antunes, né? Os Titãs chegaram a ser concorrentes ou mais uma banda aliada do Ira ali? Olha, eu acho que eram aliados, né? Aliados, principalmente o começo. O começo tinha uma coisa que a gente chamava Tilt. Tilt, era Titãs, Ira, o Trajá Rigor. A gente fazia uma parceria, um trio, que as mercenárias também entravam juntos, que a gente combinou uma coisa, sabe, sei lá, padronizar um cachê, pra não ter concorrência entre a gente. Procuramos fazer shows juntos, festivais entre a gente e tal. Eu acho que eram mais aliados, assim. Eu acho que depois, em determinado momento, os Titãs estouraram, fazendo um puta sucesso, né? Muito grande. E distanciou um pouco nisso daí. Mas sempre foram aliados, cara, sempre muito amigos, assim. Tem a música Babi Índio, dos Titãs, eles falam Ira no Céu, eles eram uma homenagem pra gente, inclusive. Foi muito... Era muito brothers, por isso que eu tinha uma época que eu era muito amigo do Arnaldo e do Branco. Como é que tá o Ira hoje em dia? Eu, Nasi, o Evaristo Pado, o Batera e o Johnny Boy. Johnny Boy no baixo. Tem intenção de lançar disco novo, fazer turnê? Conta pra mim, vai. Cara, a gente fez um disco muito bom, maravilhoso, a coisa de um ano, um ano e pouco. Um disco chamado Ira, simplesmente Ira. Gravamos lá com Apolo 9, sabe? Com Apolo. Só Música Inédita, puta trabalho legal pra caramba, as músicas são incríveis, o som ficou maravilhoso. E a gente tinha uma agenda de shows ótima, uma puta capa linda pro vinil que a gente tava fazendo, daí veio a pandemia. A pandemia deu um corte, mas a gente tem um disco lindo aí que as pessoas acho que mal conhecem, porque tá nas plataformas, você tem pra ouvir e tal. e é um disco lindo, cara, é convidar as pessoas pra conhecerem esse Ira. E tem um clipe Mulheres à Frente da Tropa, que é um clipe muito bonito, com um trabalho muito legal, feito lá na Ocupação 9 de Julho. Outro clipe com uma música que ela é cantada em francês também, em português e francês, com a Virginie, uma parceria minha com a Virginie. Metrô. Virginie botou do metrô, exatamente. Ficou lindo, lindo, lindo. Então esse disco ainda vai ser trabalhado, vocês não tiveram chance nenhuma de fazer show ou nada, né? Eu, não, nenhuma, gente, não teve lançamento. É uma pena, né? Porque às vezes você perde o tempo histórico da coisa, né? E eu gostaria que isso não acontecesse pra gente não ter um disco que vira uma mosca branca da nossa carreira, sabe assim? É bacana a gente trabalhar com ele e tudo, mas vamos ver. Espero, né? A banda teve um hiato ali entre 2007 e 2014. Nesse meio tempo, você acha que foi uma sensação mais de alívio ou de saudade da banda? Ai, rapaz. Boa pergunta. Boa pergunta essa. Olha, como a gente tava muito tensa, a relação tava muito ruim entre a gente nesse momento da separação aí e tudo, foi um alívio pro momento. O grande erro da gente foi não ter parado antes, parado voluntariamente por umas férias, pra cada um cuidar da sua carreira solo ou pra cada um cuidar da sua vida, viajar. A gente tava numa situação confortável, assim, sabe? Muitos shows, um disco legal, a gente veio do Acústico MTV, que foi um sucesso, sabe? E eu acho que não tinha a necessidade de a gente ter que engatar um novo disco. Esse novo disco que a gente fez, Invisível DJ, que se chama, né? Esse disco foi muito puxado pra gente. A gente saía do estúdio, ia pra estrada, fazia show, voltava, ia pro estúdio direto e foi muito... E as relações internas muito difíceis, muita farpa aqui e ali, muita indireta, muita provocação e tal. Então, foi um alívio ter parado isso, né? E pra mim, particularmente, abriram muitas portas, muitas portas pra vários trabalhos, assim, logo na... Um pouco depois, comecei a tocar com a Karina Burke, eu acho, assim, uma mulher fantástica, um puta som legal pra caramba, assim, sabe? Resgatei meus trabalhos com Arnaldo Antunes, né? Gravamos um disco na África, fomos pro Mali, fizemos Curva da Cintura, mas foi triste em relação ao nosso público, né? Assim, as pessoas ficaram muito chateadas, porque foi uma implosão, uma briga, uma briga de imprensa, sabe? De processos, de advogados, de tribunal, e de ameaças, e de disc-me-disc, e tudo. Mas, eu acho que não existe final de banda na boa, sabe? Eu acho que faz par... Não consigo imaginar uma banda, vamos terminar, vamos, vamos chamar a imprensa e dizer que vamos acabar. Isso acho que não existe muito, né, cara? Então, acho que faz parte. Tive a oportunidade de falar com você várias vezes durante os anos 90, e eu lembro que em um determinado momento eu notei que você tinha um interesse maior pela música eletrônica. Em que momento você notou que a música eletrônica estava mais legal que o rock, meu? Porra, olha, eu achei que ela estava muito mais legal. o rock, cara, lá por 90 e... mais ou menos, 94, 95. Aquele clubinho, aquele lugarzinho que eu achava legal de ir lá, no Madame Satã, no Napalm, no Carbono 14, sabe? Aquele... Não existia mais para o rock. Estava... O rock estava muito no mainstream, estava... E eu não estava me identificando com um rock novo que vinha surgindo, que vinha pintando, sabe? Principalmente brasileiro, porque daí sim o rock virou uma música nacional. Porque antes a gente ficava muito ligado com o que vinha de fora. De repente, existia uma cara de rock brasileira da minha geração dos anos 70, dos 80, dos 90, sabe? Muito forte, já sólida. E aquilo não estava me identificando com nada daquilo. E... me pegou, porque era o que? Era num clubinho pequenininho que me lembrava muito desses clubes de rock and roll. Então, eu me senti em casa, assim, sabe? Me senti em casa. E eu acho que o pós-punk me abriu uma porta para esse tipo de música, que é essa vontade de transgredir a coisa que você já sabe, ir para um outro caminho, né? Aí eu adorei experimentar com o Benzina, né? Com o projeto. na mesma época que eu conheci o Suba, né? O produtor Suba, Mithar Subot, que é um cara absolutamente genial. Excelente pessoa, cara. Excelente pessoa, e um puta produtor, e um cara que falava a linguagem desse trabalho de computador, né? Ele já tinha um Pro Tools, ele já editava, ele já fazia coisas incríveis. Então, ele foi... me ajudou muito a ir por esse caminho, né? Rock dos anos 70, brasileiro, você chegou a curtir também? Curti, curti bastante. Rock brasileiro dos anos 70, curti a... som nosso de cada dia, som nosso de cada dia, com o Pedrinho Batera, né, cara? Genial. Manito, né? Manito, Pedrão Baldanza. É, essa banda, ela é poderosa. Tinha um programa de rádio, chama Jacques e o Caleidoscópio, que era um programa da Rádio América AM, e a abertura do programa era uma música do Som Nosso, que era chapante, que eu ouvia falar assim, eu achava que era Emerson Lake & Palmer, que era, sei lá, o Yes, era alguma banda, sabe? Eu tô com um programa de rádio, no Web Radio, chama Escandurrices, na Antena Zero, e eu faço, eu faço a abertura e o encerramento é igualzinho o Jacques, né? Começa com o Som Nosso e acaba com Tubular Bells. Puta, Michael Oldfield. Michael Oldfield. Tum, 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 e era isso, eu estava todo dia nos anos 70, isso aí, toda noite, radinho na orelha, e aí tocava muito o Hacking Nacional, tocava Mutantes, essa fase dos Mutantes dos anos 70, sem a Rita, né? E sem o Arnaldo, né? Era aquela fase progressiva, escutei bastante Joelho de Porco. cara, o meu primeiro cachê, a primeira vez que eu ganhei um dinheirinho, foi pra 41 anos isso, e eu toquei, eu lembro até o repertório, era Erasmo Carlos, Pode Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, aquela música do Pica Pau, sabe? O Pica Pau, e o São Paulo Baidei, Trombadinhas. Meu, pra gente já encerrar, vai, você participou desse disco, é incrível esse disco, né? Bufo Borealis, a banda do Juninho, do Ratos de Porão. Do Juninho, do Tucano, né? Do Rodrigo. Porra, é espetacular esse som, cara, esse vinil ficou muito bom, né? Ficou muito bom, tem um puta som. Por sinal, tá saindo o meu disco, Jogo das Semelhanças, que é um vinil também, que tá saindo logo mais aí, junto com a Vinil Brasil, né? Com o Michel. O que que é Carreira Solo? Conta desse disco, então. Já tá gravado? Tá pra sair, é isso? Esse disco tá gravado, esse disco eu gravei todinho nesse mesmo aparelho que eu tô falando com você, cara. Eu gravei no meu celular, eu fiz aqueles IGTVs do Instagram, então às vezes eu descia na madrugada aqui, pegava o violão e saia tocando uma música, uma inspiração. Então eu gravava isso daí e postava. Aí eu achei o som interessante, o som legal. Aí eu mandei masterizar esse som, primeiro eu fiz, subiu nas plataformas, Jogo das Semelhanças se chama. Aí eu falei com o Michel desse projeto, ele topou e vai sair o vinil lindão, logo mais aí, dessas músicas gravadas em low-tech, dentro da linguagem digital, né? É o som do microfone do meu celular. Edgar, pra gente finalizar aqui, antes que acabe a sua bateria, tem duas perguntas que eu faço pra todo mundo. A primeira é o primeiro disco. Você lembra do primeiro disco que você comprou? O primeiro disco que eu comprei foi, não foi pra mim, foi pro... Ah, o primeiro disco que eu comprei pra mim foi o Revista Pop e Apresento o Punk Rock, tinha 15 anos de idade. Antes disso eu tinha comprado o Hendrix, eu acho que é o Electric Ladyland, pro meu irmão, que vendia na Sears, você lembra dessa loja Sears? Tinha um quiosque lá de discos, né? E eu comprei esse. Você ainda tem o primeiro ou não? Você ainda tem aí na coleção ou já? Não tenho, não tenho, cara. Não tenho, não sei onde foi parar. Desapareceu. E a outra é o primeiro show que você foi? O Terreno Baldio. Foi um puta show que foi espetacular, que eu amo até hoje, que eu tenho o disco, eu tenho os dois discos do Terreno Baldio. Com Mozart. Mozart na guitarra, o Fusa, né? Eu chamava ele de Fusa, o vocalista, né? Que faleceu. E o... É, esse foi o primeiro show que eu vi, com um amigo meu do ginásio ainda, a gente não tava nem no colegial. A gente foi ver esse show espetacular, aquela... do disco Terreno Baldio, né? Primeiro Internacional, você lembra ou não? Cara, eu fui ver um show, mas eu não entrei, eu fiquei lá de fora. Serve. Fui ver o Gênesis, no Ginásio de Ibirapuera. Primeiro show de laser, com o Chester Thompson na batera, né? Phil Collins já no vocal. Phil Collins já cantando, acho que tinha duas bateras, acho que eles às vezes tocavam juntos também. Esse foi um show que eu fui ver, mas eu não entrei, porque eu não tinha grana, cara. Mas eu fiquei lá de fora do ginásio. Mas eu conto como se fosse um show, porque eu fui pra isso, né? Edgar, prazer falar contigo, velho. Assim que sair teu disco, nós vamos trocar uma ideia de novo. Vai ser um prazer, viu, Gastão? Saudades, cara. Tava com saudade de você, bicho. Bacana. Obrigado pelo convite, viu? Respeita o máximo pela tua pessoa, querido. Você é um... Queridão, meu. Oh, Iden, a mesma coisa. Tamo juntos aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.